Olá, querido irmão, amada irmã, a paz esteja contigo. Hoje é quinta-feira, 31 de agosto, e estamos na vigésima primeira semana do tempo comum. E meditaremos na Palavra de Deus que se encontra na Evangelha de Mateus, capítulo 24, versículos do 42 ao 51. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo o Senhor encontra agido assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens, mas se o empregado mal pensar, Meu Senhor está demorando e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados. Então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, como passam os anos, os meses se reduzem às semanas, às semanas há dias e os dias há horas, e às horas por sua vez há segundos. Cada dia, cada hora, em cada instante, o Senhor está próximo da nossa vida. Através de inspirações internas, por meio das pessoas que nos rodeiam, dos fatos que vão se sucedendo, o Senhor chama a nossa porta, como nos diz o livro do Apocalipse. Toda a nossa vida é e deve ser uma caminhada para o Senhor, uma caminhada para este maravilhoso encontro em que nós nos devemos nos preparar. Porque, como nos diz o Santo Evangelho, não sabemos o dia e nem a hora em que o Senhor vem. Por isso, é preciso preparar a terra árida que há em nós, a fim de que seja um lugar fértil para o Senhor gerar grandiosos frutos, os frutos dos quais todos nós seramos grandes administradores. Todos os homens, pelo livre-arbítrio, dispõem de si. A liberdade é uma força de crescimento e de maturação na verdade e na bondade. Cada um só é capaz de atingir a sua perfeição quando está com a vida ordenada para Deus, que é a nossa bem-aventurança. Que o bom Deus nos acompanhe todos os dias de nossa vida, para que, com o auxílio da sua graça, não permita que jamais nos separemos dele. Assim seja. Amém. A você que nos acompanha, que recaia sobre sua casa, parentes, amigos e projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa meditação com os seus. Ajuda a Evangelho a chegar cada vez mais longe. Até amanhã, com mais um Palavra da Salvação. Ajuda a Evangelho a chegar cada vez mais longe. Ajuda a Evangelho a chegar cada vez mais longe. Ajuda a Evangelho a chegar cada vez mais longe.